Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer o artigo do dia publicado no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil. O artigo de hoje mesmo, dia 22 de abril de 2018, o Facebook e o governo, uma demonstração prática de como as regulações funcionam. Escrito por Jeffrey Tucker. É um artigo, assim, para quem não está acompanhando, o Mark Zuckerberg foi chamado a depor no Senado e passou lá horas explicando como é que funcionava o Facebook, vazamento de dados, etc. Um artigo é sobre isso. Eu vou começar a leitura e no final, como sempre, eu coloco os meus comentários. Como o Facebook e o governo? Uma demonstração prática de como as regulações funcionam. Mark Zuckerberg, o presidente executivo do Facebook, depôs perante o Senado americano. O depoimento durou cinco horas. Zuckerberg respondeu questões relacionadas a como o Facebook lidou com o vazamento de dados de 87 milhões de usuários pela consultoria Cambridge Analytica. Ele também foi questionado sobre o modelo de negócios do Facebook, sobre como a rede social utiliza os dados de seus usuários e, principalmente, sua posição sobre regulação de empresas de internet. Quem teve a paciência de acompanhar a audiência percebeu o óbvio. Os políticos e burocratas não sabiam essencialmente nada sobre como o Facebook funciona, quem é proprietário dos dados, como a empresa ganha dinheiro, qual a relação da plataforma com a economia baseada em aplicativos, o que significa um vazamento de dados e por aí vai. Já Zuckerberg explicou todas as questões básicas, apresentou detalhes técnicos, revelou o modelo básico de negócios da empresa, falou de maneira aberta sobre sua histórica, pessoas e seus sonhos para a plataforma. E concordou em ser regulado pelo governo. Professor e alunos Antes de prosseguir, uma rápida observação. Cada político que interrogou Zuckerberg imediatamente se viu fora de sua área e fez papel de bobo. Todo o evento, no mínimo, serviu para nos relembrar o básico. Essa gente nem sequer pode ser considerada inteligente ou sagaz. Ao contrário do que eles próprios imaginam, não são os mestres do universo. Político é especialista em uma coisa, e uma só. Tentar se eleger. Para isso, eles se tornam peritos em repetir chavões e frases de efeito que têm apelo aos eleitores que formam sua base eleitoral. Uma vez eleitos, eles se especializam em tentar ser reeleitos. Quando não estão ocupados com isso, criam legislações e regulações. Durante toda a audiência, havia apenas uma pessoa na sala que realmente sabia sobre o funcionamento do Facebook. O próprio Zuckerberg. E isso deu a ele uma clara vantagem sobre todo o resto. E ele a utilizou ao máximo. Ele explicou que são os usuários que voluntariamente optam por oferecer dados. E que eles próprios escolhem o volume, a frequência e a profundidade dos dados que irão oferecer. Eles compartilham esses dados ao autorizarem aplicativos que recolhem esses dados. Os usuários podem cancelar esse processo a qualquer momento. Os senadores ficaram impressionados. Zuckerberg venceu. As ações do Facebook chegaram a subir 7% após seu depoimento. A questão da regulação. E ainda assim, os senadores fizeram a si próprios a seguinte pergunta. O que realmente podemos fazer aqui? A resposta é hora óbvia. Regular. Por favor, tenha a bondade de ler o seguinte diálogo entre Zuckerberg e o senador Lintzen Graham, da Carolina do Sul. Graham, você aceita a regulação? Zuckerberg. Creio que a verdadeira questão, dado que a internet está se tornando cada vez mais importante na vida das pessoas, é qual seria a regulação correta. E não se deve haver regulação ou não. Graham. Mas você, como uma empresa, é favorável e receptivo a uma regulação? Zuckerberg. Creio que se for uma regulação boa e correta, então sim. Você acredita que os europeus fizeram certo? Acredito que eles entenderam bem e acertaram. Então você trabalharia em conjunto com a gente em termos de escolher quais regulações você acredita que são necessárias para o seu setor? Com certeza. Ótimo. Você apresentaria para nós algumas propostas de regulação? Sim. Vou pedir para minha equipe fazer isso e apresentar as propostas para os senhores. Assim poderemos levar esse debate para várias outras diferentes categorias de redes sociais, as quais eu acredito que devem ser levadas em conta nesse debate. Estou ansioso por isso. Perceberam o que ocorreu? O próprio Senado pediu para que o Facebook seja o autor e o consultor das regulações que irão regulá-lo. Como você interpreta isso? Conflito de interesses? Exato. Bem-vindo ao mundo real. Todas as regulações políticas funcionam exatamente desta forma. As grandes empresas, aquelas que teoricamente são um alvo da regulação, sempre estão envolvidas na criação das próprias regulações que irão regulá-las. E por que elas fazem isso? Porque isso irá beneficiá-las e prejudicar seus concorrentes, exatamente como era de se esperar. Regulando a si próprio. No caso do Facebook, a empresa irá defender algumas mudanças institucionais na maneira como as mídias sociais devem funcionar. Cada mudança envolverá custos. No jargão técnico, são os custos de compliance, custos de adaptação, custos de conformidade. O Facebook, obviamente, irá se assegurar de que pode se adaptar e se conformar às regulações que ele próprio irá ajudar a criar. Ao mesmo tempo, irá se certificar de que seus concorrentes não tenham a mesma facilidade e incorram em altos custos. Isso dará ao Facebook uma vantagem distintiva no mercado, fará com que seja mais caro e mais difícil o surgimento de startups concorrentes e garantirá que sua plataforma seja líder do mercado, e agora por lei. É por isso que Zuckerberg não só concordou, como até mesmo se entusiasmou ao ser regulado. Regulações sempre funcionam em prol das grandes empresas já estabelecidas no mercado. Captura regulatória. Nada disso é novidade. Essa é a maneira como as regulações estatais sempre funcionaram. Isso ocorre em praticamente todos os setores da economia, Sendo mais visível os setores aéreo, bancário, telefônico, elétrico, petrolífero, de transportes terrestres e de saúde. Recentemente, no Brasil, Uber e Cabify também passaram a se beneficiar de regulações. Grandes empresas defendem e até comemoram uma regulação porque, muitas vezes, elas próprias a querem. É o que a ciência política chama de teoria da captura regulatória. Ela acontece quando é aprovada uma lei que, embora tenha sido criada com a justificativa de que irá proteger o consumidor e restringir as grandes empresas do retorno, acaba gerando um resultado oposto. Um setor tendente à oligopolização e ao aumento do poder das grandes empresas reguladas. O que normalmente ocorre é a criação de regulações que, na prática, trazem um grande aumento do custo operacional de todas as empresas do setor. Para as grandes empresas, ricas e já estabelecidas, esse aumento de custos é fácil de ser arcado. Já para empresas pequenas, pode significar o fim de suas operações. Ainda mais importante, as regulações também tendem a elevar os custos para se entrar legalmente nesse mercado. E, de novo, embora tais regulações possam até representar uma elevação dos custos operacionais das empresas já estabelecidas, o fato é que elas tornam muito mais proibitivo o surgimento de novos e menores concorrentes no setor. No final, ter custos operacionais maiores, mas que também impliquem maior restrição à entrada de novos concorrentes, tende a ser um bom negócio. O mito que não morre. Há um mito que permeia todos os livros-textos de macroeconomia, o qual descreve políticos e funcionários públicos como seres abnegados e de grande sabedoria, os quais criam leis e regulações que irão beneficiar a todos em detrimentos de alguns poucos, grandes e poderosos. Esse mito imagina que as grandes empresas sofrerão merecidas punições quando os agentes do governo impõem novas regras que exigem que suas operações suspendam a ganância e coloquem o interesse público em primeiro lugar. A realidade, no entanto, é oposta. Não há uma única regulamentação estatal que não tenha sido criada por um autor que não esteja ligado, de alguma maneira, à indústria regulada em questão. Capitalistas quase nunca são defensores da concorrência capitalista. Quando empresas surgem, elas defendem a livre concorrência plena, pois só assim podem crescer. Quando elas se tornam grandes, tendem a defender a regulação do mercado, exatamente para bloquear a entrada de novos concorrentes que podem vir a tomar sua fatia de mercado e, com isso, afetar seus lucros. Muitas pessoas são ótimas em usar o mercado para ganhar dinheiro. Apenas as muito especiais se tornam defensoras da livre concorrência. Conclusão. Atualmente, o Facebook enfrenta a concorrência de várias outras plataformas nas mídias sociais. Há, atualmente, 33 concorrentes, entre grandes e pequenos, de imitadores e até mesmo do uso alternativo que outras pessoas fazem do seu tempo. De certa forma, este é o melhor momento possível para recorrer ao governo e criar uma regulação que institucionalize o Facebook como uma forma de utilidade pública. Este pode ser perfeitamente o objetivo que Zuckerberg tem em mente. E, então, os políticos poderão atualizar seu status na linha do tempo do Facebook. Hoje, aprovamos regulamentações que deixaram essa perversa megacorporação de joelhos. E Zuckerberg irá responder com um emoticon sorrindo e piscando o olho. E é o fim da leitura. Então, é o seguinte. Para quem ainda, ainda não entendeu, regular o mercado não ajuda o consumidor. Não ajuda. Não tem como. Regulação não vai. Nunca ajudou. E não tem a razão de existir para ajudar. A regulação não tem por objetivo, inclusive prático, ajudar o consumidor. Proteger o consumidor. Não. 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 Assim. Não. Simplesmente não. Por que não? Toda vez que você tem uma regulação, você tem um custo envolvido. Esse custo pode ser maior ou menor, mas existe um custo. E existe por definição. Se esse custo não existisse, a empresa mudaria a forma de operar. E aí, a regulação não seria necessária. Então, toda regulação existe por definição para aumentar um custo. Por definição ou por consequência. Por corolário. Certo? Isso está entendido? Regulação sempre aumenta custo. Acabei de deduzir. Acabei de mostrar. Sempre. E se ela aumenta um custo, para onde esse custo vai? Para o consumidor. Por quê? Porque a empresa, ela pode perder um pouco de lucro? Sim, pode. Realmente pode. Só que esse lucro que ela está perdendo, ela pode deixar de fazer investimento, ela pode ter como consequência uma pequena, uma versão um pouco maior de risco. E mais importante do que isso, os adversários dessa empresa vão ter esse custo também. isso é o que é o mais importante. Isso é o que as pessoas geralmente não entendem. Quando você regula, quando você olha para uma empresa, você vê aquela empresa sendo regulada e tendo um lucro menor. E você vê que essa empresa, agora, para se manter, vai ter que atender novos requisitos. sim. Isso é o que você vê. O que é que você não vê? De novo, falando de Bastiat, o cara era um proto-austríaco e o cara continua atual e tem gente que ainda não entendeu ele. Meu, gente, vocês querem entender economia, leiam Bastiat. Não precisa ler Mises. É bom que leia Mises, mas assim, ler Bastiat, se você quer, assim, ler, usar, assim, da melhor forma possível o seu tempo, se você quer entender, assim, 80% de economia, leia Bastiat. Leia Bastiat, entenda o que se vê e o que não se vê. Se você quer, meu, virar um puta economista, aí você lê Mises, aí você lê a ação humana, entende o que é praxeologia, entende o que é troca, entende o que é dedução, entende o que é priorismo metodológico, aí você vai virar um puta de um economista. Se você quer virar um economista ainda melhor, aí você vai para Hayek, aí você vai para Rothbard, e aí você vai subindo degrau a degrau. Mas, meu, se você quiser ficar no feijão com arroz, meu, olha, não me interessam essas discussões filosóficas de o que é praxeologia, o que é conhecimento, meu, não importa. Meu, ler Bastiat, você vai entender, você vai conseguir discutir muito bem sobre economia já. Não precisa, não precisa ser um nerd, que nem eu que faz uma pós-graduação nesse assunto. Não precisa. Lê Bastiat. Lê Bastiat. Vou deixar na descrição o livro que eu mais gosto dele. Só pra te incentivar a essa leitura. Eu esqueci o que eu tava falando agora. Ah, sim, o que se vê, o que não se vê. O que é que não se vê quando se faz uma regulação? Não se vê as empresas que poderiam estar entrando nesse mercado pra concorrer com aquela que tá no mercado e que tá regulada. essas empresas, você pode imaginar que essas empresas são o Uber do Brasil de hoje. Existe um serviço é muito fácil explicar isso quando se trata do Uber. Existe um serviço de transporte individual no Brasil chamado de táxi. Esse serviço tem grandes e pesadas regulações. O carro tem que ter isso, 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 aquilo, 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 não sei o que. Tem que ter a plaquinha em cima, tem que ter o taxímetro, não sei o que, você vai pagar o imposto, beleza. Tem tudo isso. Pra uma outra empresa entrar nesse setor ou pra um indivíduo entrar nesse setor, ele tem que cumprir um zilhão de regulações. E aí, o que que esse indivíduo vai falar? Meu, por que que eu vou cumprir todas essas regulações se eu posso empreender em outra área e ter menos regulações e ter um lucro tão bom quanto o que eu ia ter aqui? Com menos risco, menos não sei o que, menos concorrência. Meu, eu vou pra aquela outra área, eu não vou empreender no setor de táxi. nem fudendo. Eu vou fazer roupa, que não tem regulação, que é mais fácil de eu entrar, é mais fácil de eu competir, é mais fácil de eu entrar no negócio, começar o negócio, custo de entrada. Aí, o que que aconteceu? tem um monte de empresas que poderiam estar competindo com os taxistas e não estão. Por quê? Porque a barreira de entrada pra elas é tão grande que não vale a pena. Meu, não rola, vamos pra outro lugar. até que alguém muito inteligente conseguiu criar um modelo de negócio tão eficiente, mas tão eficiente que, apesar das barreiras de entrada e dos riscos, conseguiu entrar no mercado dos taxistas. mas o quanto que se perdeu nesse meio tempo? O quanto que os consumidores perderam nesse meio tempo um transporte de carro equivalente ao táxi, ao Uber, que poderia estar funcionando? Tudo isso aí, tudo isso aí os consumidores perderam. E os taxistas estão felizes da vida porque eles têm que ficar lá com... eles podem cobrar o preço que eles quiserem ou quase, quase o preço que eles quiserem e eles não podem cobrar caro demais. Tem um limite, não é isso? Esse limite é ah, foda-se, não vou pegar táxi, vou a pé, vou de ônibus. O limite é essa sensação nossa. Na hora que a gente fala foda-se, não, não, tá caro demais. 90 reais pra atravessar um quarteirão é demais. E aí a gente escolhe não pegar o táxi. é... Nesses momentos... Então, essa daí é o taxista. Isso é o taxista. Isso é a mentalidade do taxista nessa situação. Posso cobrar o preço que eu quiser, ninguém vai me encher o saco e as pessoas vão ter que usar o meu serviço que querem. Porque outros, outras empresas que poderiam entrar no negócio com custos mais baratos não vão entrar. você tem uma margem aí meio que inútil. Sabe? O que que empresas novas fazem? Trazem concorrência. Trazem inovação. Quanto mais empresas você tem competindo num setor, mais rápido esse setor vai se desenvolver. Por quê? Porque você tem um estímulo chamado de lucro que vai te orientar a ter bons resultados. Se você tem 100 empresas competindo num setor de transporte, essas 100 empresas vão tentar soluções para melhorarem seus custos, baixarem seus custos. Para poder oferecer um preço menor para o consumidor. Quem baixar o custo, quem tiver o menor custo com o maior lucro ganha. Por quê? Porque o lucro vai fazer o dono da empresa ficar ganhando dinheiro. Quem tiver o menor custo é quem vai ser escolhido pelo consumidor. Então, esses são os dois parômetros. Custo ou preço do consumidor, preço para o consumidor e lucro. São as duas pontas. Quem tiver o menor preço e o maior lucro. E, não é ou, é e, tem que ter os dois. Na verdade, eles estão meio que interligados, mas, assim, um depende do outro, sim, 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 tá, tudo bem, mas eu quero deixar explícito. Quero deixar explícito que tem que ter preço para o consumidor olhar e lucro para o acionista. querer ficar no negócio. Para o dono querer ficar no negócio. Tá. Quando você tem 100 empresas competindo, todas elas vão procurar esses, vão procurar, vão perseguir esses dois objetivos. Como é que eu aumento o meu lucro? Baixando o preço. E eu baixo o preço aumentando o lucro se eu melhoro meus custos, se eu abaixo meus custos. Certo? Não tem outra forma. Custo ou despesa? Gastos. Gastos. Para a empresa fazer isso, ela vai precisar desenvolver processos novos. Nem que esse processo seja abastecer num posto de gasolina mais barato. Nem que seja qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. ter menos funcionário, ter mais funcionário, às vezes a coisa que funciona para um não funciona para outro, treinar melhor os funcionários, pegar máquinas melhores, investir, não investir, meu, não importa. O que importa é é que as empresas estão buscando oferecer preços menores. Porque assim elas vão ter mais lucro. O que vai acontecer? Elas vão tentar alternativas. Elas vão buscar alternativas. Qualquer tipo de alternativa. Essas que eu acabei de falar, de exemplificar. as alternativas que melhor funcionarem vão dar uma vantagem para essas empresas. Então vamos supor que das 100, 40 conseguiram melhorar os custos. E estão competindo agora. As outras 60 elas podem ou quebrar ou copiar essa inovação. quando elas copiam essa inovação todo o mercado foi para essa nova situação na qual os custos de todas as empresas, os preços de todas as empresas estão mais baratos. E aí o ciclo recomeça. Nesse processo pode ser que 10 empresas não conseguiram fazer a cópia e morreram. Agora você tem um mercado com 90 empresas só que são 90 empresas mais eficientes. 90 empresas oferecendo um custo menor do que as 100 anteriores. Do que as 100 empresas na situação anterior. Esse processo o que a gente viu aí é um processo de especialização. Essas empresas se especializaram de alguma forma ou desenvolveram uma nova tecnologia. Aumentaram a produtividade. Aumentar a produtividade é se especializar para falar a verdade sinceramente. esse processo não para aí. Esse processo recomeça. Na verdade ele não chega a recomeçar. Ele simplesmente está acontecendo o tempo todo. E como são muitas empresas diferentes elas vão testando soluções cada vez mais diferentes e criativas. Criatividade conta muito nessa hora. E aí você vai ter 80 empresas com custo mais barato do que as 90 que já tinham um preço mais barato do que as 100. E assim sucessivamente 70, 60, 50, 40, 20, 10, 5 empresas. E essas empresas vão ficar lá competindo o tempo todo. E sempre que elas tentarem retroceder falar não, quer saber agora só tem 5 empresas agora eu vou aliviar. Agora eu vou voltar a aumentar os custos não sei o que não sei o que não sei o que e vamos supor que as 5 façam isso. As 5 as 5 resolveram formar um cartel e vão fazer isso. Aumentar os preços. Na hora que elas aumentam os preços outras empresas as outras que foram morrendo pelo caminho elas podem resolver voltar. Ah não, agora com esse preço que você está colocando aí lá em cima agora eu consigo competir e a empresa volta. Então você fica num certo ponto que você não consegue aumentar o seu custo de volta. Isso tudo sem a regulação. Sem a regulação. Tudo livre mercado. Na hora que você coloca a regulação essas empresas extra que poderiam estar competindo não vão mais competir porque você barrou a entrada delas do mercado. Elas não conseguem. Você não vai ter mais 100 empresas competindo. Você vai ter 50 40 mesmo que seja 90 você está perdendo alguma coisa aí no caminho. Não, mas a regulação foi boa porque você está melhorando o serviço para o usuário. não. As empresas naturalmente vão buscar isso. Naturalmente. Por esse processo de tentativa e erro. E quem garante que essa regulação é o que o usuário quer? Mesmo que o político acredite sinceramente que seja isso e eu já duvido nessa afirmação já acho que ela é bem questionável bem discutível você teria o mesmo efeito. O mesmo efeito. Se o consumidor quer aquilo naturalmente as empresas vão chegar naquilo. Você não precisa do Estado falando isso. Por quê? Porque os benefícios que ele que essa regulação traz são muito poucos e os malefícios são muito piores e muito maiores. Por quê? Porque você para para falar a verdade é o seguinte pode ser que você apresse o processo de inovação mas a partir que você atinge aquela inovação você você torna tudo mais lento por um tempo muito maior. E aí também não adianta falar a gente regula a gente regula e corta a regulação regula e corta a regulação porque aí a gente chama as outras empresas de volta. Não, isso é a mesma coisa que você regular e ficar criando incerteza ainda porque você não sabe que regulação vai entrar nem em que momento isso daí é uma puta de incerteza e as empresas vão fugir ainda mais rápido. Então isso não funciona. imagina você com 10 mil reais na conta bancária pensando em abrir um negócio. Você está pensando em abrir um cabeleireiro ou uma loja de sapato. Loja de sapato de 5 em 5 meses o governo muda a regulação. Hora mais abrangente hora mais tranquila hora mais restrita hora mais folgada você vai querer entrar num negócio assim? Você vai falar que se foda não sei o que vai acontecer daqui a 5 meses por que eu vou colocar 10 mil reais aí? Nem fudendo eu vou abrir um cabeleireiro que o governo não está olhando. É melhor para mim entrar no negócio. Quem já está no negócio vai medir o custo de sair e de atender a regulação. Pode ser que saia. eu falei ah meu não dou conta de atender foda-se vou colocar meu dinheiro em tesouro direto. Por que eu vou ficar aqui tentando me matar com a regulação não sei o que se eu consigo um rendimento muito bom sem o risco do governo me atrapalhar sem o risco de competir com os outros caras sem o risco de dar uma crise no mercado e os consumidores irem para outra coisa e abandonarem o meu serviço. você é louco vou sacar tudo vou vender tudo que eu tenho e botar em tesouro direto selic não não entenderam a regulação ela traz esse efeito de você matar a concorrência matar os novos entrantes e aí você tem que concordar comigo um mercado com menos concorrência é um mercado menos livre é um mercado menos eficiente quanto menor a concorrência menos inovação maiores os preços lembra lei e demanda lei e demanda oferta e demanda certo assim aí assim eu estou tentando fazer os argumentos mais lógicos possíveis se nem isso está convencendo vocês então assim é um pouco complicado dialogar né estou tentando ser o mais lógico possível mais mais apriorístico menos senso comum certo então o caminho que pelo menos me convence é esse é lógico ó você acredita que mais concorrência é bom para o mercado eu acredito regulação mata concorrência então é ilógico é contraditório você cai numa contradição lógica você concordar com uma coisa e não concordar com a outra você tem que escolher um dos dois o outro vem de brinde ou concorrência é ruim ou regulação é ruim se você acredita nas duas coisas ao mesmo tempo você está sendo irracional você está sendo irracional entenderam o ponto se Matias é mais alto que João João não pode ser mais alto que Matias ou Matias é mais alto ou João é mais alto você não consegue que Matias seja mais alto que João e João seja mais alto que Matias ao mesmo tempo as duas são o oposto uma da outra regulação diminui concorrência diminuir concorrência é pior para o consumidor espero que vocês tenham gostado da leitura espero que é assim eu estou encerrando o vídeo já espero que vocês tenham gostado da leitura espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e boa noite tchau 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 Obrigado.